Oi gente, nós estamos indo agora na... Olha o sol, Ed, agora que eu vi o sol, glória a Deus, olha só que deu o sol, sol! Então gente, nós estamos indo na feira agora, tem um tempo que a gente não vai, né? Vamos na feira, eu tô todo torto aqui, vocês vão ver torto pra ver ele, que ele é grande, eu sou pequena. Tá vendo? Aí nós estamos indo na feira agora, vou mostrar um pouquinho, tá panorâmico lá. É muita gente e eu fico com um pouco de medo de alguém apelar, né? Aí eu vou e filme numa ciota, na despistada. E vamos comprar algumas coisinhas, que eu tô sentindo muita falta de verdura na comida. Só arroz, feijão, carne, arroz, feijão, frango, arroz, feijão, salsicha. A gente precisa de ter, né? Uma verdurinha, uma folhinha pra ajudar a gente aí. Mas a feira, na verdade, tem que fazer por semana, né? Se não estraga tudo. Então bora lá. Estamos aqui na reta, gente, indo pra lá. É naquela direção lá, ó. Aí eu vou virar pro outro lado, pra mostrar pra vocês, tá? Como eu tava dizendo, nós não vamos comprar muita coisa. Por quê? Estraga tudo. Tomate estraga, tudo estraga. Somos nós dois, né? Por mais que meu marido come, mas assim, a costuma é estragar, se comprar muito. Porque não dá, estraga mesmo. E é isso, tá? Vou virar pro outro lado e bora pra fora. E aí I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I down fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love You say you wanna try But you never do Sugar, there's a reason why we lose You say you wanna cry But you never do Sugar, there's a reason why we lose And you never do You never do I don't know You never do Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Será que tem com abacaxi, Ed? Ah, tem dia que não tem nada. Aí eu vou comer um pastelzinho de queijo, que é o que eu gosto. E ele é pizza, é carne, é tudo. E eu é de queijo. Que me faz menos mal, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o nosso pastel. E a gente vai pra casa e eu posto pra vocês logo, porque sou uma pessoa enrolada e agora eu vou voltar na minha rotina, tá? De postar muitos vídeos. E já vai escrevendo aí, curta, comenta, se inscreve, compartilha. Eu venho sempre no final da feira, que as coisas estão mais baratas, né? Tanto é que a batata tava mais cara. R$3,50 ou me fez por R$2,99. R$3,00, tirou R$0,50. Bora lá então, comer o nosso pastel, que só maravilhoso, gente. Que delícia, tomara que a noite não esfria. Bora lá. I don't know what you want. Let's have a bit of fun Till I don't fall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side My love Chegamos, gente Vou mostrar pra vocês o que nós compramos agora Agora ele tá ali Graças a Deus O sol está caindo lá fora Mas aqui dentro tá frio Espero que a noite não faça frio Que eu tô aguentando mais Bora lá ver as sombras Já corre e ir Se inscreve, curta, comente Compartilha este vídeo Que eu vou mandar agora pra vocês Eu vou filmar aqui Falar o Valo, tô cansada Que a gente sobe uma ladeira E é isso Beijão e bora lá pras comprinhas E tchau Até o próximo vídeo Escreve, curta, comente, compartilha E por favor E vai lá no INSE Danilo de Vera Tá? Vendo a chegar a dois mil Dois mil seguidores lá Não postei Ah não, eu postei hoje Sei lá que dica eu postei Ah tá, a gente tá previsto Fazer uma live com a Denise Oliveira É uma saraminha, tá? São Paulo Mãe, empreendedora Um tanto de coisa Mas vou fazer uma entrevista Com ela, tá bom? E eu vou falar com vocês De vez em quando Tchau, tchau Vamos lá, gente Tá aqui, olha Mexerica Toda sujinha assim Que é de produtor, né? Rural Tem que dar uma lavada nela Mas aqui ficou por três reais Acho que foi dois quilos Um e cinquenta quilos, né? Acho que é isso Deu dois quilos aqui O cara comprou dois quilos Tá? Mexerica Aí depois eu vou colocar Tudo aqui na mesa Pra vocês verem O abertinho Mas é aquela fotinha lindinha Ó a bagunção de menina à rua Normal, tá? Tá aqui, ó Tomate aqui Um e cinquenta Tá? Acho que é quase dois quilos Um quilo e pouco Um estava um real o quilo Deu um e cinquenta Essa quantidade de tomate Bem maduro, né? Eu comprei pra fazer molho também Uma delícia O molho mesmo Natural de tomate É muito bom Porque Esses tomates aqui Estão bem madurinhos Se deixar muito tempo Eles vão estragar Então tá ali, ó Três reais E aqui um e cinquenta Quatro e cinquenta já Tá? Tá aqui, gente Olha Duas alfaces Por Três reais Na verdade Um e cinquenta Cada uma, né? As duas alfaces aí Tem que comer rápido também, né? Essas coisas de folha É complicado Aqui tá a batata Olha O moço fez por dois e noventa e nove Por três reais E a cebola Achei bem caro Três e cinquenta Essas cebolas aqui A cebola o preço Tava cinco e quarenta e nove Ó Três e cinquenta Um, dois, três, quatro, cinco Sete cebola Vamos fazer molho, né, gente? Que é a batata E agora A última coisa Que é a cenoura E aqui, olha Tava três reais o quilo Essas cenouras aqui Ficaram por um e setenta Não tem um quilo aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco Seis cenouras Um e setenta Até o preço até é bom, né? Então, gente Agora o total de tudo Eu vou fazer a conta aqui Que eu não sou da Exatos, né? Sou da humanas Vou somar tudo E falar pra vocês Gente, a feira ficou por Quinze e setenta, tá? Na hora de são Vou colocar melhor pra vocês Vou tirar tudo da sacola Agora eu vou colocar aqui Pra fazer aquela foto Linda e maravilhosa Aí, gente Olha que bonito Olha que verde bonito Que lindo Ó Muito bonito, né? Tá aqui as coisas, gente Fora da sacola Tá bem sujinho Tá vendo? É só lavar isso daqui Essa mexerica A única fruta foi a mexerica Porque as frutas Tavam muito feias Pouquinhas Cara Mas aqui tá a feira Gente, da semana Eu creio que alguma coisinha Vai sobrar ainda Pra semana que vem Mas Deus abençoando A gente vai voltar Pra feira Semana que vem Pra comprar Porque tem que ser Feira da semana, né? Porque não tem jeito Comprar muito Não adianta Que estraga Já fiz isso Já arrependi De ter Comprado muita coisa E estraga, né? E dá dó Ver as coisas estragando A gente não vai começar A comer que nem doidos Os negócios Fora do tempo Só pra não estragar Não tem como É isso Espero que tenham gostado Não se esqueça De curtir Comentar Se inscrever Compartilhar Os vídeos do canal Pra ajudar a gente A crescer Mais e mais Aqui no YouTube Tá? Beijão E tchau, tchau 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 Tchau